Estamos no Parque Brito, local de partida da carreata do candidato Humberto Machado, que marca o encerramento de sua campanha eleitoral. Olha, uma emoção muito grande, né? A gratidão do povo de Jatair, reconhecimento ao nosso trabalho, né? O povo é grato, a maioria da população reconhece, que nós estamos dedicando a nossa vida, que nós estamos muito preparados para ser prefeito, né? Porque nós temos um passado já de administrar essa cidade, que deu certo, né? Então é só gratidão, agradecer ao povo de Jatair, pelo carinho nas ruas, e com essa carreata imensa aqui, que dá mais alegria para nós. Olha, um dos melhores prefeitos do Brasil. Jatair é uma cidade privilegiada de ter o tempo como prefeito. Hoje é uma das cidades mais bonitas, se não for a mais bonita do interior do estado. Então a gente tem que seguir em frente com aquilo que a gente tem a certeza, a segurança, principalmente nesse momento que Jatair vive, com grandes investimentos chegando aqui, com a parceria do governo do estado, com o governador Caiado, eu lá como vice-governador, ou nós não podemos errar, vamos seguir em frente. Humberto, 15h amanhã, de novo. Ah, eu achei excelente essa parceria, né? A gente está trabalhando aí, cada um entende um pouco mais de uma área, né? Da rural, Humberto mais da área urbana. Eu acho que esse é um casamento perfeito para fazer uma administração de sucesso na nossa cidade de Jatair. Tenho certeza que o Humberto vai ser eleito, porque é melhor para Jatair hoje. O Humberto está bem alinhado com o governador, tem vários investimentos para nós. Nós não podemos deixar isso ir embora, porque quando muda o prefeito, geralmente muda lá em cima também, porque não é preciso do deputado, precisa do governador, precisa de todo mundo. E o Humberto está alinhado, né? Então eu acho que vai dar certo. E tem um detalhe muito importante para nós. O próximo governador deve ser o Daniel Vilela, filho do meu amigo Maguito Vilela. Então eu acredito muito nessa eleição do Humberto e também acredito que o Daniel vai ser eleito governador. Então para Jatair não tem melhor que isso, né? Eu acredito nisso. Sem dúvida nenhuma. O Humberto é um dos gestores mais capacitados do estado de Goiás e do Brasil. Com certeza, no dia 6 de outubro, Jatair dará mais uma eleição para o Humberto. Para que Jatair possa continuar crescendo, para que Jatair possa continuar desenvolvendo, para que Jatair possa continuar gerando emprego e renda qualidade de vida. Quem anda por Jatair tem a certeza absoluta que o Humberto merece, e o povo de Jatair merece mais uma vez, o Humberto na prefeitura. Bom, fizemos uma campanha limpa, justa, trabalhadora, mostrando apenas serviços, né? Que foram feitos durante anos e anos no município. E com certeza Deus nos dará a vitória amanhã, dia 6 de outubro. Panorama nas eleições 2024. Informação em tempo real.